Olá, boa tarde. O governo agora está no ar. A BR-319, que liga os estados do Amazonas e Rondônia, será pavimentada. O Ministério da Infraestrutura divulga amanhã o resultado do edital para a contratação da empresa que será responsável pela obra. A BR-319 é estratégica para a região. Ela liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. Mas transitar por lá é um verdadeiro desafio. Os atolamentos já viraram rotina. Tem o trajeto de uma aitar a Manaus, ele é praticamente tudo estrada de chão. Então o que acontece? Choveu, tem que parar. Não tem como rodar, a estrada é muito lisa. Tem trecho ali que você vai andar 30 quilômetros, você gasta 3 horas de viagem. Uma realidade que está com os dias contados. Nesta terça-feira, o governo anuncia à empresa que vai iniciar a pavimentação do primeiro trecho da rodovia, do quilômetro 198 ao 250. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, se reuniu com governadores da região norte por videoconferência para detalhar o cronograma das obras. Depois dos primeiros 52 quilômetros, o próximo passo é recuperar o chamado trecho do meio, com 405 quilômetros de extensão. Não é justo que a gente continue isolado aqui, o Amazonas, em Roraima, do restante do Brasil. Hoje você só chega no Amazonas ou de avião, que é muito caro, ou de barco, o que é muito demorado. É importante reafirmar o nosso compromisso de fazer da 319 uma obra modelo no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Nós vamos mostrar, a partir desse empreendimento, que o desenvolvimento pode coexistir com a sustentabilidade. E por falar em estradas, estamos na Semana Nacional de Trânsito. É uma semana dedicada a chamar a atenção do brasileiro sobre a responsabilidade no trânsito. E essa conscientização não passa só pelo motorista, não. Envolve também ciclistas e pedestres. Nos últimos 10 anos, o governo conseguiu reduzir em 30% os casos de acidentes e mortes no trânsito. Mas os números ainda impressionam. São 70 milhões de pessoas que cometem 90 milhões de infrações todos os anos. A Semana Nacional de Trânsito é uma das iniciativas do governo para conter esse avanço. Precisamos, nessa semana, entender esse mérito, entender que houve um grande esforço do governo federal, dos governos estaduais, municipais, da sociedade civil organizada, para que isso pudesse acontecer. Nós temos números que, em ordem de 90% dos acidentes que ocorrem em trânsito, são por erro humano. Isso mostra necessidade prominente e imperativa de despertarmos no nosso cidadão, no brasileiro, os riscos envolvidos nessa atividade. Uma das propostas do governo para os próximos anos é integrar a educação do condutor com a formação cidadã. A ideia é levar questões relacionadas à segurança no trânsito para dentro das salas de aula, começando com a educação infantil, para formar motoristas, ciclistas e pedestres mais conscientes. A educação tem que começar no ensino básico, no ensino fundamental, porque é lá que se forma o cidadão. Além de buscar soluções para os problemas de trânsito, o governo apostou na desburocratização e vem promovendo a modernização dos serviços. Desde o ano passado, os documentos de identificação do motorista e dos veículos passaram a ser disponibilizados na versão digital. O próximo passo é integrar o sistema de notificações e pagamento de multas. Nada melhor do que trazer a tecnologia para solucionar esses problemas. As soluções ficam bem mais fáceis quando se integra a transformação digital. Uma Força-Tarefa realizou hoje uma operação nos estados do Piauí e Maranhão, que investigam a diferença de fraudes em benefícios de pensão por morte e salário-maternidade. Durante a ação, foi determinada a instalação de tornozeleira eletrônica em sete investigados, entre eles um servidor do INSS que também será afastado das funções por determinação judicial. As investigações identificaram que os criminosos inseriam dados falsos nos sistemas previdenciários para obtenção dos benefícios, um prejuízo de R$ 1,8 milhão pagos indevidamente. A gente fica por aqui. Continue bem informado seguindo as nossas redes sociais. Eu volto na próxima edição. Até já!